Fala pessoal, tudo bem, eu estou com vocês, Giro do Fã na Área, espero que vocês curtam as notícias que eu separei nesta quarta-feira. O show combinou, mas antes de eu chamar as notícias, tem onde fazer a nossa divulgação diária? Então se você for novo ou nova, já vai se inscrevendo aí no canal, ativando o sininho de notificações, deixando o seu gostei no vídeo, comentando, compartilhando e me seguindo nas redes sociais, fechou? Se você quiser me seguir nas redes sociais, os links estão aqui no comentário fixado, desce aqui na aba de comentários, clica lá que o seu celular te coloca automaticamente no meu perfil, me siga, me acompanha e é nóis, fechou? E é isso aí, estou voltando aos poucos no Instagram, que eu parei porque eu estava doente, no YouTube também, fechou? E é isso aí, vamos lá para as notícias. Pessoal, bora falar um pouquinho sobre a Rede Globo, olha só, para evitar cortes de autores conhecidos fora do ar e com um contrato no fim, uma solução na Rede Globo foi colocar esse pessoal em subvisão de novelas e séries, tá? Já são vários os casos, ficar parado hoje dentro da Globo é um enorme risco, tá gente? Vou explicar duas coisinhas aqui para vocês, tá? Que pode parecer confuso. Primeiro, o que o texto, que tipo de autores o texto está se referindo aí, né? Os que interpretam os personagens ou então os que escrevem as novelas, os que escrevem as novelas, tipo Glória Pérez, Voscarraça e etc e tal, sabe? E o que é subvisionar? Gente, subvisionar é você, tipo, ficar cuidando do texto de um outro ator, de um outro, é, autor também, né? De um outro escritor de novelas, tipo, sei lá, a Glória Pérez vai escrever uma novela, mas o Voscarraça vai se subvisionar. Então ele vai cuidar de pequenos detalhes ali, para a trama não se perder, etc e tal, sabe? Acho que é isso aí, que eu também não tenho muita certeza não, mas eu acredito que o subvisionar é você ajudar o autor ali, né? A escrever algumas coisas. Pessoal, o Cré de Arraia acaba de renovar o seu contato com a Rede Globo, tá, gente? Não sei por quanto tempo, mas deve ser uns três anos por aí, tá? Ela será a mãe de Larissa Manoela em sua estreia na Rede Globo, na novela Lenda Ilusão, novela que irá substituir nos tempos do Imperador, tá, gente? Que ainda nem estreou por causa da pandemia. E formular um triângulo amoroso com o Tiago Nacerda e Dan Stuba, tá? E choca o colunista da Sônia Abrão, o Alessandro Lobianco, que disse que ela seria demitida da Rede Globo. Pois é, né? Bem, pessoal, o segundo frávio rico, a Globo, informou que Suzana Vieira continua contratada da emissora, tá? Porém, fontes garantem que isso pode mudar no início de 2021 e que a atriz está muito atenta a isso. Dizem que ela tem contrato com a Globo até março do ano que vem. Vamos ver aí, né? Posso ser que eles renovem, mas posso ser que eles não renovem. E bye-bye, tchau-tchau, né? É isso aí, né? Grande atriz, mas os tempos são outros. Pessoal, a Globo já confirma a volta do Mais Você, que é uma delas, né? Alô, alô, pessoal do Globo Prey! Que tem o Globo Prey aí. São todos. Aliás, o Inédito dos Sinos Cariosos estreia no Globo Prey, pessoal. Então, você que tem aí, aproveita aí mais uma opção legal aí pra criançada, tá? Pessoal, a novela mexicana O Que a Vida Me Roubou está com sua exibição normal no SBT, tá? Diariamente, às 17h30. Não foi esticada na edição como alguns chegaram a desconfiar. Quando a sua substituta, segundo o Flávio Rico, ainda não há uma definição, tá? Vamos ver aí, né? Pessoal, o SBT estreia na madrugada de sexta-feira, dia 25, para o sábado, dia 26, às 5 horas e 15 minutos. A sexta temporada inédita de Logue Murray, o xerife. Eu pensei que essa série... Nossa, eu nem sabia que essa série já... É uma sexta temporada. Nossa, é uma série assim, sei lá, né? Ninguém fala. Não sei. Pessoal, desde o momento em que a não renovação de contrato com o Roberto Cabrinho com o SBT foi iniciada, pode se mostrar interessado, tá, gente? Há negociações, tá? Alguns dos seus diretores, como o Antônio Zimeli e o Caio Carvalho, têm muita simpatia por ele. Cabrinho também conta com a amizade do dono da emissora, o Jono Saad. Eu acredito que não somente a Bande, mas sim qualquer emissora, inclusive até a Globo, né? Pode chamar o Cabrinho pra fazer um trabalho, tipo, sei lá, na Globo ele poderia fazer o Club Repórter. Acho que seria um baita investimento, sabe? Sei lá, na Bande ele poderia fazer um programa... Não sei, gente. Porque realmente eu vejo o Cabrinho em qualquer emissora, porque o cara é muito bom, sabe? Agora eu lamento pelo SBT, porque se você parar pra pensar, o programa do Cabrinho ele é um oásis no meio de um jornalismo meio que duvidoso que tem lá no SBT, né? Você tirando o SBT Brasil, que mesmo o Silvio Santos mexendo e remexendo mais que as chiquititas, né? Como a gente brinca aqui. Pelo menos é um jornal que tem uma certa qualidade ainda. Agora, sabe, infelizmente eu não sei pra onde vai o jornalismo do SBT. E você? Pessoal, ainda sou o Roberto Cabrinho e tá aí o SBT e parece que ele quer ficar, tá? Pra tentar permanecer na emissora, ele tentará uma última cartada, marcar uma reunião com o Silvio Santos, o dono da porra toda. O jornalista pedirá a Silvio que volte com o seu programa para os domingos, a faixa das 0 horas, tá? Meia-noite, horário em que o Conexão Repórter atinge os seus melhores índices, tá, gente? É isso aí, né? Bora ver aí, né? Tomara que fique. Tô de volta, galerinha! E olha só, eu vim aqui pra renovar o nosso convite diário, fechou? Então se você... Mais uma vez, né? Vou renovar aqui. Então se você é novo ou nova, chegou até esse ponto do vídeo e ainda não se inscreveu, tá esperando o quê, meu filho? Minha filha, já vai se inscrevendo aí nesse canal, ativando o sininho de notificações, deixando seu gostei no vídeo, comentando, compartilhando e me seguindo nas redes sociais que, mais uma vez, os links estão aqui no comentário fixado, fechou? Bem, a gente se encontra agora às 08 horas da noite e tchau! Tchau!